e hoje eu vim apresentar para vocês essa caixa que é pequena no tamanho e grande no som free play live da maqui essa caixa tem dois canais de entrada combo e eu tenho mais um canal auxiliar que no caso é p2 e esse canal auxiliar que no caso é o terceiro canal eu consigo ainda mandar música via bluetooth eu consigo mandar a minha música via stream para caixa ok é uma caixa que tem um woofer de 6 polegadas eu tenho dois drives na lateral e essa caixa ela tem reverb também que você consegue tá no caso mandando para o canal 1 e no canal 2 conforme a tua necessidade com três níveis de reverb que eu tenho no aplicativo você consegue mexer com grave médio agudo como vocês podem estar vendo isso aqui você tem por canal tá eu consigo controlar o reverb também aqui pelo aplicativo então eu fico independente com relação a fio eu posso ligar tudo sem fio nela posso ligar o microfone sem fio posso ligar minha guitarra sem fio ela tem uma bateria que dura 15 horas ok e você usa o celular para fazer o comando você não precisa ficar acionando os comandos que você tem aqui em aqui em cima direto na caixa você tem tudo no teu aplicativo e o interessante com aplicativo serve tanto para android como ios é uma caixa pequena como vocês podem ver vou mostrar a parte de trás dela onde vocês têm as duas entradas com o conector combo e a entrada p2 para você tá ligando seu ipod o ipad e enfim o teu celular é uma caixa leve pequena tem um ano de garantia esse produto tá muitos músicos no brasil já estão usando como ferramenta de trabalho para voz violão em barzinho apresentações enfim é uma caixa que surpreende qualquer um que ouve a caixa ok ok ok